Ano passado, Paulo comprou um celular no Camelô. Pagou 280 reais num aparelho que costuma sair por 1.500 reais. As surpresas não demoraram a surgir. Ele travou, a bateria não recarregava, a câmera era horrível, não funcionava a câmera. Então, realmente, não compensa você pagar um pouquinho menos. Compensa você pagar um pouquinho mais, mas obter alguma coisa que funcione de verdade. Os prejuízos de um celular irregular podem ir além dos financeiros. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, os aparelhos irregulares podem ser perigosos para a saúde do usuário, por apresentarem grande quantidade de chumbo e cádmio, não possuírem limites de radiações eletromagnéticas e utilizarem materiais de baixa qualidade, como baterias e carregadores. Estima-se que um milhão de novos aparelhos irregulares entrem nas redes das prestadoras todo mês. A meta da Anatel é bloquear todos os aparelhos irregulares em todo o país até março do ano que vem. Na dúvida, melhor seguir o conselho do Paulo. Eu aprendi a lição que com jeitinho não dá certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.